E aí galera, beleza? Medusa Geek aqui trazendo mais um tutorial pra vocês. Galerinha, no vídeo de hoje aí vocês vão aprender juntamente comigo a como fazer aí a Pokébola, né gente? Ou a Cryopod, como vocês podem chamar aí, mas todo mundo chama de Pokébola, não é mesmo? Gente, tem muita, mas muita gente que acha que a Pokébola, que a Cryopod, ela é um mod. É, tem muita gente achando que é mod. E eu vou mostrar aqui pra vocês, gente, não é mod. Vocês vão ter a Pokébola em qualquer servidor, tá? Ela é oficial, gente, ela não é mod. E eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, vou procurar aqui pelo nome dela. Essa aqui, ó, Cryopod Vazio e esse aqui é o Cryofill. No caso, o Cryofill vai armazenar as Pokébolas que seriam a Cryopod. Eu vou chamar de Pokébola porque aí a maioria dos jogadores chama assim, tá? Então hoje a gente vai fazer juntamente com vocês, né, a Pokébola e o Cryofill também. Vou mostrar também pra que que serve a Pokébola. Bom, gente, a Pokébola, ela é um item muito, mas muito maravilhoso que foi implantado no ar. Que, porém, facilitou muito a vida, né, gente? Na verdade, fez perder a graça, né? Essa atualização saiu em torno de 2019 e fez com que a Pokébola, ela se tornasse oficial. Então, antes a gente precisava domar o Dino de longe, a gente tinha que trazer ele ou em cima do Quetzal ou ter que vir em cima dele. E, nossa, gente, era legal, assim, porque é o arque, né? Mas era bastante transtorno também e o Dino às vezes morria no meio da estrada, enfim. E depois que criaram a Pokébola, gente, a gente simplesmente guarda os Dinos dentro da Pokébola. Você doma ele em qualquer lugar do mapa, põe na Pokébola e traz pra sua casa. Olha isso aqui, ó, a Argentavis, por exemplo, ó, vai dar esse efeito de luz aqui, ó. Você deixa o botão esquerdo pressionado em cima dela e eu capturei minha Argentavis. Ela tá aqui no meu inventário, vocês podem ver que tem até o desenho da Argentavis, o nível dela, a vida, a estamina, tem todas as opções aqui. O nome que você colocar nela também vai ter aqui. A Pokébola, gente, ela vai, é só pra você guardar os Dinos que você já tem na sua base. O porquê que isso é bom, gente? Normalmente, a galera aí que joga muito tempo em servidor, principalmente oficial, tem muito Dino e isso acaba lagando a base. FPS, meu Deus do céu! Então você consegue guardar os seus Dinos dentro da Pokébola. E, gente, dentro da Pokébola eles upam muito, vocês não têm ideia. Então você pega um Dino teu que você não tá usando mais, coloca na Pokébola e deixa ele guardadinho. Gente, o Dino vai upar demais. Você deixa de um dia pro outro na Pokébola, ou tipo, dois, três dias, você já vai soltar. A hora que você colocar ele no chão, você já vai ver quantos níveis ele ganhou. Ele upa muito mais dentro da Pokébola do que fora nela, beleza? Bom, uma outra coisa muito legal aí é que os Dinos dentro da Pokébola, gente, eles não precisam de alimento, tá? Então fiquem tranquilos quanto a isso. Eles não vão precisar de alimento somente no momento que você colocar ele no chão, tá? Os Dinos não perdem também as celas. Vocês podem ver aqui que a Argentavis eu guardei. Eu vou guardar o Rex, que também tem cela. Eles não perdem as celas. As celas continuam com os Dinos. Ao não ser, gente, que tenha alguma construção em cima da cela. Como, por exemplo, a cela de Quetzal, a cela da Mega Chelon, ou até mesmo a cela do Paracer. Vocês estão vendo isso aqui, ó? Ele caiu no chão. Ele criou uma cryo-doença. Por quê, gente? O PVP, vocês podem ver, ó, se você tiver no servidor PVP, que você não vai poder tirar e colocar Dinos ao mesmo tempo no chão. Vocês viram que tá ali, ó, no canto esquerdo. Eu vou tentar entrar aqui, ó. Vou clicar aqui, ó, e vou tentar mostrar aqui pra vocês no cantinho. Vocês estão vendo ali, ó, que tem uma contagem ali no canto? Você tem que esperar aquela contagem acabar pra jogar outro Dino no chão. Senão ele cria uma cryo-doença, que é o nome. Então você tem que usar muito estimulante pro Dino acordar, enfim. Então nos servidores PVP, gente, tomem muito cuidado com isso. Joga um Dino no chão, espera aquele tempo passar ali e joga outro. Nos servidores PVE, gente, vocês não vão ter esse problema. Vocês vão poder jogar quantos Dinos vocês quiserem no chão, tá? Que não vai ter problema nenhum, não tem contagem de tempo e nem nada. Bom, outra coisa muito bacana aí, gente, que é usar as pokebolas, é quando você quer fazer alguma caverna. E naquela caverna, na entrada dela, você não consegue entrar porque o seu Dino é muito grande. Você leva o Dino dentro da pokebola e solta ele lá dentro. Então vai facilitar muito a sua vida. Bom, como que a gente vai fazer, então, essas pokebolas? Eu vou deixar o meu Rex ali caído, uma hora ele vai levantar e vai ficar show de bola. Pra fazer a pokebola, gente, a gente vai precisar de alguns itens aqui. Lembrando, gente, que a pokebola, no caso aqui, ó, a cryopod, ela é feita, gente, ou no obelisco ou em algum drop. Eu recomendo vocês a fazerem no obelisco. Por quê, Medusa? Porque os drops, gente, eles somem com o tempo e você pode acabar perdendo as coisas que você colocou dentro dele. Então, vamos fazer, então, no obelisco. Você vai precisar de couro, cristal, fibra, metal fundido, petróleo e polímero, gente. Lembrando, gente, que o polímero, vocês podem tanto usar o polímero que vocês podem fazer aqui mesmo na mesa, esse aqui, ó, com cimento natural e obsidiana. Ou vocês podem estar usando os polímeros matando os pinguins, que pode ser esse polímero orgânico aqui. Então você pode tanto usar esse, tanto usar esse. Não tem problema, qualquer um dos dois. A diferença é que o polímero orgânico que você acaba matando os pinguins, ele apodrece mais rápido. E o polímero normal que é feito, ele não tem tempo de decomposição, tá bom? Bom, vamos pegar aqui, então, alguns polímeros. Vou pegar só 100 desse aqui mesmo. Eletrônico também você consegue fazer aqui. Eu tô levando, gente, pra fazer os dois, tá? Eu vou fazer esses dois aqui. Eu vou fazer a Cryopod, vou fazer a Cryofill. A Cryofill vai precisar de eletrônico. A Cryopod não, tá? Então, essa é a diferença aí dos recursos que eu vou estar levando, tá? Eu vou levar os dois que daí a gente já faz ao mesmo tempo, tá? Vamos levar o eletrônico, vamos levar o polímero. Tudo isso a gente faz aqui no Fabricator. Tá? No Fabricador. Vamos levar também metal. A gente vai precisar, ó. Tem que levar duas viagens. Vamos precisar de petróleo. Você aí que não sabe onde tem petróleo, tem um vídeo no canal ensinando a fazer gasolina. No começo do vídeo, eu ensino vocês aonde vocês encontram petróleo, beleza? Tá? Depois disso, a gente vai precisar também de fibra. Que a gente pega aí nos matinhos, né? Quebrando os matinhos. Vamos ver o que mais que temos aqui. O cristal também. A gente pega nos topos das montanhas aí, gente. Normalmente, tá? Se for no Crystal Eyes, qualquer um que você bater ali, qualquer cristal, vai dar cristal pra você desse aqui. Beleza. Vamos colocar na nossa águia, gente. Porque a águia, ela carrega bastante peso. Então, a gente vai precisar ir até o obelisco. Então, é bom a gente ter um animal cargueiro pra gente levar. Beleza. Eu acho que eu tô com tudo aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui de como tá as coças. Aqui, ó. Beleza. Vamos ver aqui. Mais uma vez. Couro a gente pegou. Eu acho que couro foi a única coisa que a gente esqueceu, né, gente? Deixa eu ver aqui. Se ela tem couro dentro dela. Não, não tem. Vamos lá pegar um couro enquanto o Rex tá caído ali. Coitadinho. Aqui, ó. Tem couro aqui. Beleza. Prontíssimo. Vamos lá. Aqui. Então, agora a gente colocou todos os recursos na águia. E a gente vai ir lá pro obelisco. Eu vou aqui no obelisco aqui do lado de casa, tá? No obelisco verde, mas lembrando, gente, vocês podem tanto fazer no obelisco ou vocês podem fazer no drop, tá? Isso facilitou muito a nossa vida, porque agora a gente consegue transportar os dinos facilmente de um lugar pro outro. Mas lembrando, gente, que quando vocês colocam eles na pokebola, se você tiver algum item dentro do inventário dele, qualquer item, ele vai fazer aquela bolsinha embaixo dele, vai ficar no chão. Então, presta muita atenção. Guarda o dino, abre a bolsinha, vê se tem alguma coisa lá, se não perdeu nada, né? Porque a pokebola, ela é muito útil aí, mas ela também pode fazer você ter um pouco de prejuízo, né? Bom, eu vou vir aqui no obelisco verde, mas você pode ir em qualquer obelisco. Gente, vocês podem usar isso aqui que eu tô ensinando pra vocês em todos os mapas. A diferença, por exemplo, do Aberration é que lá não tem obelisco. Então, lá vocês conseguem fazer nos drops, tá? Que vão cair aí, beleza? Primeiro de tudo, então, peguei os itens, vou ver se eu tenho nível. A pokebola vai liberar pra mim no nível 51 e a cryofeel no nível 88. Então, provavelmente, você vai ter aí a pokebola e você não vai ter a cryofeel se você tiver num nível mais baixo, tá? Como eu tenho nível pros dois, eu vou pegar a Argentavis, eu vou colocá-la bem pertinho aqui, ó. Como ela é cargueira, ela vai carregar muito mais peso que eu, então ela vai ficar bem do ladinho. Vamos pegar tudo que tem dentro dela aqui, ó. Opa, abriu o obelisco sem querer. Meu Deus, abri de novo. Aí, vem aqui. Vou passar tudo que tem aqui pra dentro do meu personagem. Vou acessar o inventário aqui do obelisco. Vou vir aqui em estruturas. Na verdade, é só selecionar essa aba aqui, ó. E vai exibir tudo. Então, aqui, gente, a gente consegue fazer a pokebola e a cryopod. Eu vou colocar tudo que eu tenho aqui dentro. E olha aqui, ó. Já ficou azulzinho, gente. Então, aqui, é só você fazer. Ela faz uma por vez, tá? Já fez uma pokebola, gente. Então, aqui, a gente vai conseguir fazer muito, muito, muito. É super simples de fazer. Você não precisa aí ter o Fabricator. Se você não quiser, você pode pegar o polímero dos pinguins mesmo. Agora, beleza. Vamos deixar aqui duas, né? Que já tá ótima aqui pra mostrar pra vocês aqui, ó. A gente já conseguiu fazer duas. Agora, a gente vai fazer a Cryo Fill, que é onde a gente vai guardar as nossas pokebolas. Essa aqui já vai o eletrônico, né? Que precisa ser feito no Fabricator. E vai também o polímero. O resto é cristal. Uma coisinha mais simples, né? Beleza. Já fiz o que eu queria aqui. Pego. Vou transferir todos os itens pra dentro do personagem. Vamos pegar a nossa Argentavis e bora lá pra casa, que eu vou mostrar tudo certinho pra vocês. Bom, gente. Depois de ter voltado aqui pra nossa casinha, tá? A gente vai precisar, então, colocar no chão a nossa Cryo Fill, né? A Cryo Fill aí, gente, ela é muito, ó. Requer eletricidade. Ela é muito eficaz. Então, a gente vai precisar de um gerador. Dentro do gerador, a gente vai precisar de gasolina pra funcionar. E a parte elétrica também, os canos. E depois disso, né? A gente consegue colocar a nossa Cryo Fill no chão. Aqui, ó. Ela serve pra armazenar. Vocês viram que já puxou um fio, porque o meu gerador, ele fica ali atrás. Ó, ele tá escondidinho ali atrás. Então, já puxou um fio aqui pra nossa Cryo Fill. Tá energizado? Beleza. Tá funcionando, gente. O que que acontece com a Pokebola? Ela tem um tempo de duração aqui embaixo. Vocês podem estar vendo que em 29 dias, ela acaba estragando. 29, na verdade, 30 dias, né? Porque conta os 23 aqui. 30 dias, ela acaba estragando. Vamos dizer que você deslogou com a Pokebola dentro do seu inventário. Se alogou, tá com 10 dias, já vai vencer aí, vamos dizer, daqui 10 dias ou menos, até o tempo da Pokebola. Se você colocar aqui dentro, gente, ó. Ela vai recarregar a sua Pokebola. Então, você vai ter o teu Dino aqui dentro, gente. Tipo, pra sempre. Você nunca vai precisar se preocupar se você tiver gasolina. Ela serve pra armazenar os Dinos. Vai ficar ali pra, tipo, forever. Pra sempre. E você não vai precisar se preocupar com o tempo da Pokebola. Por exemplo, eu peguei a Argentavis aqui, ó. Já aparece o desenho aqui. Pode ser qualquer animal. Você coloca aqui dentro, ó. E vai ficar aqui. Você deixa o pando aqui dentro. Lembrando que você pode colocar também no refrigerador. Você pode colocar dentro da geladeira. Mas a geladeira, ela não recarrega, tá? Ela só vai armazenar o teu Dino ali dentro. E na Cryo Frio, ela vai ser recarregada. Então, você vai ter teu Dino aí por muito, muito tempo, gente. Bom, eu espero que vocês tenham entendido, então, aí, galera. Tenham entendido a função da Pokebola aí, né? A função da Cryo Frio e da Cryo Pod aí. Onde fazer. Que isso é muito importante. Muita gente achando aí que é mod, não é mod. É oficial. E tá aí pra facilitar a nossa vida. Então, bora usar. E bora domar muito Dino aí pra gente guardar. Ter muito XP. E tirar, né? Aumentar o FPS aí. Parar de largar as bases dos amigos, né? Então, é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Tenham se divertido. Deixa o like. Compartilha o vídeo. E se inscreve no canal, quem ainda não é inscrito. Então, é isso aí, galera. Valeu. Falou.